Devemos dizer que ficamos particularmente comovidos por ter sido um crime horroroso, algo que ninguém estava à espera, executado dentro do espaço de uma comunidade religiosa. Só o facto de ter sido dentro de um espaço de uma comunidade religiosa já fez soar todos os alarmes. Isso é o primeiro ponto. É lógico que nós temos uma grande preocupação, todos nós como sociedade, com a proteção dos espaços públicos em geral, quando são crimes cometidos por razões relacionadas com a religião, ainda nos faz ficar mais preocupados porque é atentar a um grupo de pessoas por uma razão que pode ser religiosa. Nós, as informações que temos até o momento, e ainda não temos a totalidade, não foi isso que aconteceu. Não foi contra aquela comunidade, nem foi no espaço religioso, por ser um espaço religioso. Portanto, eu espero e penso que não há razões para este clima que existe em Portugal sobre a religião dever ser alterado na nossa perspectiva pelo facto de ele ter acontecido dentro do espaço da comunidade esmélita. Embora, de facto, devamos dizer também uma coisa, que é, nós não estamos habituados a este tipo de situações em Portugal, mas elas existem em muitos outros pontos no mundo inteiro, por maioria de razão também em alguns pontos da Europa. Penso que há um conhecimento bastante mais profundo hoje sobre a necessidade de proteção dos espaços públicos, também eles religiosos. Espero, sinceramente, que não vá haver uma alteração de clima sobre o fenómeno religioso por causa de um ato, que todos esperamos isolado, que não se relaciona diretamente com a religião. Nós, nos últimos 20 anos, temos algo que está a mudar aquilo que é o tecido religioso português. E o que é que é esse algo? É que nós estamos a receber pessoas que têm religiões diferentes daquela que é a maioritária. Eu não digo que é a religião portuguesa porque nós temos um princípio de separação, diferente das religiões maioritárias, que vêm de proveniências diferentes. Nós estávamos habituados a que as pessoas que viriam, por exemplo, muçulmanos, hindus, eram antes de serem muçulmanos ou hindus, já tinham nascido portugueses porque vinham das nossas ex-colónias. Não é o que está a acontecer neste momento. E, portanto, mais do que ter um discurso como sociedade de perigo, de um apelo às emoções relativamente a esta nova realidade, o que nós temos de fazer compreender a nossa sociedade e as pessoas que nós estamos a receber é que realmente temos uma grande mais-valia, uma valorização social muito grande em continuarmos a ser abertos, plurais e solidários.